Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani estou a caminho da academia para encontrar o meu parceiro de time, Rei Fizik, parceiro de time da Integral Médica, que vem me relatando algumas questões que me anda preocupando muito. Rei Fizik é um atleta profissional, vocês sabem disso, ele está a 10 semanas de uma competição muito importante na Califórnia, Muscle Contest, e desde então ele vem relatando sintomas que me deixa muito preocupado, sintomas que a princípio parecem ser problemas cardíacos, taquicardia, pressão alta, falta de ar, mas esses relatos e através de algumas medicações que ele recebeu no hospital me leva a crer que o Rei Fizik está com depressão, gente, depressão, síndrome do pânico, doenças relacionadas à nossa mente, que muitos seguidores, muitos de vocês sabem do que eu estou falando, algo muito complexo e muito difícil de lidar. Eu recebo relato de centenas, centenas de pessoas que acompanham o nosso trabalho e que já passaram ou passam por esse momento e eu fiquei muito preocupado, eu tenho muito medo dessa doença, talvez seja o meu maior medo um dia ter problemas de depressão, porque é muito ruim, sabe gente, você lutar contra você mesmo, contra a sua mente, e é uma doença difícil de você controlar, há muitos medicamentos para isso, mas medicamentos pesados que deixam rebote. Então vamos conversar com o Rei Fizik, o Rei Fizik está bem abatido, de dezembro para cá eu percebi que ele sumiu um pouco do time, perdemos um pouco o contato, ele é uma pessoa de conversar bastante com a gente, parou de conversar, estou sentindo ele bem abatido mesmo. Sintomas clássicos de uma pessoa que está com depressão, ficar recluso no seu canto, falando pouco, por mais que ele ative as redes sociais, porque isso faz parte do trabalho dele, intimamente a gente percebe que o Rei não está bem. Ele não queria falar sobre isso no canal, não queria conversar sobre isso, mas eu incentivei a vir falar comigo, juntamente com a galera do canal, ele pediu minha ajuda, ele está muito inseguro em relação ao físico dele, se ele será capaz de conseguir entrar de forma competitiva em março, porque faltam apenas 10 semanas, e ele está relativamente em cima da hora, uma preparação profissional exige pelo menos 12 semanas, e ele está meio que em off da preparação, ele não está conseguindo manter a preparação por conta da mente dele, está muito difícil, e ele veio pedir minha ajuda, Renatão, dá uma olhada no físico, você é um preparador de atletas, expediente, me fala se a gente vai conseguir entrar competitivo ou não, estou muito inseguro com relação a isso, pediu minha ajuda em relação a isso, pediu minha ajuda também para procurar nos auxílio médico diante desse problema que ele está aí tendo. Vamos bater um papo com o Rei, muitos de vocês já passaram por essa situação de depressão, tenho certeza aí que vocês vão se identificar, então vamos lá para a academia. Como é que você está, tem joia? Bem a sua luz. Vamos numa salinha ali, bater um papo, conversar, eu estava conversando já com o pessoal no começo do vídeo, explicando um pouco aí o que está acontecendo contigo, que a gente vem conversando, é que a gente vem conversando, vamos lá bater um papo com o pessoal. E aí, como é que foi seu Natal? Cara, meu Natal eu passei na emergência, né, com a minha noiva, aí até por isso eu tinha te ligado e pedido aquela ajuda lá, o pessoal já sabe a ideia do vídeo, né, que eu basicamente eu pedi a ajuda dele para duas coisas, a primeira era para ele dar uma olhada no meu shape e dar uma opinião sincera, se ele acha que ainda dá tempo de eu manter a preparação e competir e fazer a coisa certinha no prazo que a gente tinha previsto, que é março. E a segunda é o que ele achava sobre eu expor o que estava acontecendo comigo, né, e contar um pouco do porquê, talvez não dê tempo ou dê, de eu estar competindo agora na preparação que a gente tinha em mente. Então... O que você vem sentindo, o que te levou para a emergência? Cara, o que me levou para a emergência, provavelmente, né, como todos, eu passei em cinco médicos, né, um cardiologista, quatro, três clínicos gerais e um psiquiatra. Todos eles acreditam que seja crise de pânico, ansiedade e depressão. Mas quais são os sintomas? O primeiro sintoma que eu tive foi falta de ar, taquicardia, minha visão ficou turva, em alguma das vezes eu sinto uma pressão na nuca, dor de cabeça, você acha que você vai morrer a qualquer momento, você fica apavorado, você perde um pouco a noção, tem horas que parece que o seu corpo começa a se distanciar assim, você tem uma visão meio estranha de tudo que dá a sua volta. Acho que o que mais assusta mesmo é a falta de ar, ataque cardíaco. Quando você chega no hospital, medem a tua pressão, a pressão está alta? Geralmente está, as últimas vezes deu 22 porquê. Frequência cardíaca alta? Frequência cardíaca, em algumas vezes estava alta, em outras estava na alta. Outra pergunta, quando você foi ao médico, a emergência, eles te deram algum ansiolítico? Deram, deram. E a frequência cardíaca e a pressão diminuiu? Diminuiu. Inclusive o médico, ele falou o seguinte, ele perguntou primeiro, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eles perguntam é se eu sou hipertenso. Porque a pressão, pra quem não sabe, 22 porquê é muito alta, chega a ser perigoso. Quando eu fiquei sabendo disso, isso me assustou mais também, óbvio. E uma das coisas que ele me explicou é que se fosse hipertensão mesmo, tomando o anti-ansiolítico não diminuiria, continuaria igual. E como diminuiu, então provavelmente seria ansiedade psicológica. É, porque se você reduziu sua frequência cardíaca com medicamento que controla a ansiedade, então você não tinha nenhum problema cardiovascular. Inclusive eu acho que eu nunca fiz tanto, eu acho que eu nunca fiz tanto eletrocardiograma em uma semana. Foram vários. Nada, não deu nada. Nada. Minha oxigenação estava ok, estava tudo normal. Quando você acorda pela manhã, você percebe que você não está bem? Ou é durante o dia que você está ficando estranho? Cara, é aleatório. Às vezes eu estou bem, às vezes é depois de um treino, às vezes é durante um treino. Uma coisa que eu sentia bastante, inclusive, acho que dá até para perceber em vídeos isso, é a minha disposição. Faltava área, eu passava mal e não conseguia manter um treino legal, entendeu? Não conseguia treinar legal, como antigamente. Se aumentar a sua frequência cardíaca, parece que isso vem tudo junto. Sim. Porque o treino aumenta a frequência cardíaca. Total, total. Inclusive, nesse último mês, agora em dezembro, eu não estava conseguindo treinar nem 100%. Já não estava conseguindo treinar legal, legal mesmo. De passar mal. Eu fui fazer um treino com a minha noiva, ela me acompanhou, eu estava gravando os stories, ela entra comigo para acompanhar. Aí eu falei, amor, não vou terminar o treino não. Aí eu fiquei um tempo sentado até conseguir melhorar. Ficamos no shopping lá parado, até eu conseguir normalizar e voltar para o carro. Porque o batimento cardíaco acelera, né? Quando vai ser a competição? Vai ser no final de março. Acho que é na Califórnia, não é? Sim. São duas competições, na verdade. Uma são contas. Uma próxima da outra. São duas e uma são contas. Bom, é que eu acho que o volume eu consegui segurar. A qualidade você lembra como é que estava? Às vezes eu te mandava vídeos. É muito bom. Eu estava bem feliz com a qualidade. Só que agora já, acho que o que eu mais perco é a qualidade mesmo. Bom, bom, eu não acho que eu diminui muita coisa não. Você está se sentindo bem com o treino? Por enquanto está tudo bem? Não, tranquilo. Então, dez semanas, né? Dez semanas. Dez semanas. E o que me chateia é que eu passei bem antes do meu Natal, eu já estava em preparação. Então, eu já estava com um físico legal. Quem estava me acompanhando, eu viu. Eu acho que eu nunca fiquei com a cintura tão fina. Estava com uma qualidade de pele boa já. Você falou pra mim que você teve que até voltar um pouco com o carbo, porque você estava ficando pronto antes da hora. Sim. Exatamente. Eu falei, cara, acho que eu vou dar uma subidinha para não chegar lá derretido, né? Porque respondeu muito rápido o meu cheiro dessa vez. Então, eu estava super confiante de que eu ia chegar bem. Você atribui algum motivo de você começar a se sentir assim? Você acha que tem alguma coisa especial? Cara, o meu... Estresse emocional? O meu psiquiatra, ele estava tentando achar gatilhos, né? Do que poderia estar acontecendo isso. Você acha que todo esse estresse que você passou recentemente na internet, tudo essa... A galera pega pesado às vezes, né? Você acha que isso machucou muito você ao ponto de mexer com o teu emocional? Você lembra a primeira crise que eu tive? Que eu te liguei lá todo em desespero. Cara, pra quem não sabe, eu enchi muito o saco desse cara. Ele estava lá com o filho dele, acho que num restaurante, aproveitando, uma coisa assim, família, não era? Eu liguei pro cara umas 40 vezes. Falando, Renato, eu vou morrer, cara. O que eu tomo? Eu estou com medo e não sei o que. Ele foi me acalmando. Ele foi me acalmando. Então, foi justamente naquela época que me deu o primeiro sintoma disso bem forte. Já tem um tempo, já. Eu já sentia isso outras vezes, em outras preparações, só que de uma forma, como é que eu posso dizer? Controlável. Controlável. Ali era ansiedade. Hoje eu já estou sentindo síndrome de... Mais na reta final da competição. Mais na reta final. Quando a ansiedade aumenta. Quando a dieta aperta. Exatamente, quando você já está com o termogênico mais acelerado, o seu metabolismo já está mais acelerado, você está mais fraco. Ali já é normal, você já fica mais cansado naturalmente, né? Você sabe que aqui é pra você estar daquele jeito. Dessas vezes, não. E a intensidade do que eu senti era muito mais forte. Todas as vezes foi nessa intensidade aí que eu te chateei pra caramba ali, liguei uma coisa cada vez. Mas a pergunta é, você acha que todo esse estresse emocional que você passou, galera, às vezes pegando pesado contigo na internet. Você acha que isso mexeu muito com você ao ponto de prejudicar a sua saúde? Cara, eu acho que contribuiu um pouco. Foi um negócio que eles dizem que sim, que pode ter sido um gatilho. Inclusive, na época, eles até falaram que era bom eu dar um tempo, me afastar, entendeu? Falaram que certas coisas, a partir do momento que você sai da internet, desaparece. Então, eu não iria estar convivendo com aquilo. Eu lembro de você me dizer dessa possibilidade. Eu falei pra eles, você está louco? Você está há anos trabalhando pra conquistar seu espaço no esporte, anos trabalhando pra conquistar tudo o que você conquistou, você vai abandonar agora porque você está sofrendo uma perseguição na internet. Isso, com o tempo, você mostra quem você é, a pessoa real que você é, pede de entender o desculpa pelas pessoas que você, de repente, possa ter vir achateado. Mas, acima de tudo, você é uma pessoa de valor, você é um cara correto. Tem sentido você perder o teu espaço no teu trabalho, entendeu? Porque você estava sofrendo perseguição. Eu já sofri perseguição. Muitas pessoas já sofreram, acho que todo mundo, nesse esporte. Quem está na mídia, ô rei, tem pessoas que te amam e tem pessoas que nunca te viu na vida, não sabem nem quem você é e te odeiam. Eu acho incrível. Eu já recebi mensagem de pessoas falando comigo num tom de ódio, mas eu olhei assim assustado e falei assim, será que algum dia eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa e eu maltratei, sei lá, sem querer? Poxa, mas eu sou um cara muito alto astral com as pessoas. Será que algum dia, pô, eu fico pensando, não, onde será que eu fiz isso? Porque a pessoa, ela reporta um ódio de você como se ela te conhecesse intimamente. Como se ela conhecesse a tua vida e como se ela achasse você uma pessoa... a pior pessoa do mundo, mas ela nem te conhece. Eu falei pra você, você não pode pensar nessa hipótese. Se pode desistir, não pode desistir. Não pode desistir. Mas você está sofrendo os impactos agora. Eu vou falar duas coisas. Você sabe dos maiores medalhistas olímpicos da história, com certeza o maior nadador de todos os tempos, um rapaz chamado Michael Phelps. Ele é um fenômeno genético. Se você vê, ele foi feito por Deus pra ser um nadador. Ele é um exemplo claro de depressão. Esse rapaz sofreu uma crise de depressão tão severa, tão severa, que quase devastou a vida dele. Mesmo assim, ele se tratou, se cuidou, saiu do esporte, voltou para o esporte e voltou vencedor, sendo recordista em medalhas olímpicas da sua categoria. Existem outros atletas, até do nosso esporte, uma pessoa que a gente admira muito, Fernando Sardinha, isso é público, o Sardinha deixa claro pra todo mundo, que ele tem, entendeu, uma questão emocional muito forte, uma luta muito grande consigo mesmo, de estar bem sempre, de vencer os seus monstros que estão dentro dele. Um homem inspirador, que é o Fernando Sardinha, também tem esse problema. As pessoas não sabem, rei, mas no nosso esporte, a depressão, que é uma doença gravíssima, está muito presente, muito presente. Talvez, por conta dos ergogênicos, farmacológicos, que alguns deles, como a própria tribulona, afeta muito o sistema nervoso central, a própria testosterona também, quando a pessoa muito sensível atua no sistema nervoso central, e até a preparação, né, rei? Muitos dias sem carboidrato, às vezes fazendo dois cargos, debilitado fisicamente, pode levar a pessoa a sério os problemas. Música 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 E uma preparação atrás da outra, sempre vai piorando um pouco o quadro, né? A ansiedade que vai chegando a competição, você é um atleta profissional, você tem patrocinadores, os patrocinadores esperam de você o melhor resultado, o público, os fãs, é muito difícil. Quando eu era uma pessoa anônima, eu competia pra mim e pra minha família. Quando eu era derrotado, a tristeza era só nossa. Hoje, quando eu compito, quando você compete, nós competimos por uma legião de pessoas que acreditam no nosso trabalho, que se motivam através do nosso trabalho, e isso é muito certo. Vamos ver como é que você se comporta no treino, sua frequência cardíaca, se você vai aguentar o tranco, se você vai se sentir bem. No final, vamos dar uma avaliada em dois fatores. Primeiro, como você tocou esse treino, pra ver se você tem condições de realmente tocar uma preparação. Segundo, vamos dar uma olhada no físico e ver se em 10 semanas, você e o seu preparador aí, nosso querido Felipe Franco, conseguem colocar esse físico em linha. Eu acho que assim, se em 10 semanas, se eu conseguir focar agora em janeiro na preparação, eu sei que o meu chefe talvez consiga responder rápido o suficiente. Eu só tô com medo de voltar pra preparação e ter de novo o mesmo sintoma que eu tive nesse final de ano. Vamos ver, vocês vão dar uma olhada depois do final, o físico do Rei Fisic, vamos ver se ele consegue colocar um físico profissional na competição. Vamos dar uma olhada agora no físico do Rei. Eu regredi muito do que eu tava, eu tava muito mais seco. Mas você comeu? Não, eu só parei de usar tudo que eu tava fazendo. Cortei o aeróbico em jejum, fiquei uns dias sem treinar, mas não completamente. Fazia um cardio ou outro pra não ficar tão relaxado, mas dieta eu não aproveitei nada no meu Natal. Natal eu passei no hospital, né? Réveillon, passei na casa do meu cunhado, só que não comi nada. Por dois motivos, pressão alta, que eu tava com medo de subir, mais comendo lixo, e por desoar completamente o cheiro. Olha aí. Olha aí. A gente percebe que você está fora de preparação, porque tá faltando densidade, falta de treino. Eu acho que você não vem treinando com muita regularidade, mas o BF tá bem controlado. São 10 semanas, né? Eu tô natural há quase um mês já, que eu parei com tudo. Aí dá pra perceber que eu tô com uma densidade diferente. Eu acho que é isso, eu acho que tá faltando a densidade, porque você tá aí na cor alzão faz um tempo, tá faltando treino, você não vem conseguindo treinar no seu melhor auge, né? Dando aqueles treinos muito intensos, não. Passava mal. Tá dando mais estímulo, né? Sim. Hoje você treinou bem, achei que você treinou muito bem. Acompanhado foi mais fácil. É, treinou muito bem. Assim, conhecendo o meu shape, eu sei que se eu conseguir começar a minha preparação ainda em janeiro, vai dar resposta até março. Eu só preciso curar ou controlar isso que eu tô sentindo agora. Como eu tava te falando, eu já me preparei tendo isso. Eu consigo. O problema é que dessa vez os sintomas foram mais intensos. Geralmente dava mais pro final da preparação. Hoje deu praticamente, dessa vez deu praticamente no início. Então foi o que me assustou, entendeu? É, é assim. A galera precisa entender que é um campeonato profissional, né? Se fosse amador era outra coisa. É um campeonato profissional. São dez semanas que você tem aí de preparação. Volume e muscularidade estão preservados. Você não tá depletado. O seu volume tá preservado. O que tá faltando é densidade. Eu acho que a qualidade de pele você consegue chegar tranquilamente. Você foi inteligente. Teve que cortar o treino. Teve que cortar os ergogênicos. Mas não abandonou a dieta. Então você não engordou. Senão você ia tomar bola. Senão você ia tomar bola. Aí eu ia falar pra você abortar a missão. Só que você tem um cara contra você, né? Que é a tua mente. E é o inimigo mais difícil, né? É o inimigo mais difícil de um atleta. Bom, é o seguinte. Você precisa de ajuda médica. Vamos conversar com um médico especialista da Integral Médica. Vamos marcar uma consulta com ele. A galera do canal que já teve sintomas de depressão. Já passou por depressão. Ou até mesmo está passando nesse momento. Vai poder acompanhar e se inspirar em você. É, meu velho. 2020 tá só começando. Vai ser uma batalha dura pra você. Vai ser fácil. Mas nada na vida é fácil de um atleta profissional, né? Tudo é muito difícil, né? E esse ano eu quero buscar pelo menos pisar no Olímpia. Eu vou dar de tudo pra conseguir fazer isso. É o que eu tinha te falado, né? Shape pra isso você tem. Shape pra isso você tem. É isso aí. Vamos tentar puxar as rotinas de treino agora, né? Tenho certeza. Você tá longe, né? A galera não sabe. Mas o rei não mora aqui em São Paulo, capital. O rei mora numa cidade chamada São Pedro. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Que fica a uns 300 quilômetros aqui, não fica? Por aí. Uns 300 quilômetros de São Paulo. O rei tá sozinho. Um atleta sozinho, longe do time, né? Ele tá longe de todos os integrantes do time. Tá longe do seu treinador, que é o Felipe Franco. Então, fica difícil. Só aumenta a ansiedade. Mas é a realidade atual dele. Vamos lá, né, rei? Vamos acompanhar. Vamos ao médico, né? Dar uma olhada. Acho que o primeiro passo é esse, né? A gente saber como é que tá essa situação e você dar realmente pra tocar a preparação. Eu acho que o primeiro passo agora é buscarmos ajuda médica, porque ele vai dizer como você pode controlar isso. Se vai ser através de medicação. Por exemplo, você falou que o cardio aumenta a sua frequência cardíaca e você já começa a passar mal. Como é que um atleta fica sem cardio? Difícil. Então, eu acho que o médico é a melhor opção agora. Vamos procurar ajuda médica aí pra poder te ajudar. Valeu? Bom, obrigado pelo treino. Obrigado, eu. Vamos pra cima. Mais treinos virão. E corrida contra o tempo. 10 semanas com um atleta profissional, passa assim. Pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se vocês querem acompanhar esse processo aí do rei e vamos agora procurar ajuda médica pra ele, deixa seu comentário, deixa seu like. Fazemos sempre esses vídeos pra vocês. Valeu, galera.